Três ações muito baratas e que estão pagando altíssimos dividendos em junho. É isso que eu e meu sócio, Felipe Almeida, aqui do Clube do Valor, vamos te revelar nesse vídeo. E para antecipar o que você vai ver aqui, a última dessa lista é a segunda ação mais barata da Bolsa e a primeira melhor ranqueada no ranking da máquina de dividendos. Ela passa nos nossos dois métodos de seleção de ações, assim como as outras que a gente vai citar nesse vídeo. Então presta muita atenção, porque muito mais importante do que as ações é entender como é investir com estratégia. Beleza? Filipão, bola contigo. Se você curtiu, dedo no like. E já vamos para a primeira ação do vídeo, que é a Vale, de código Vale3. E sempre quando a gente vai falar de uma empresa, a gente precisa lembrar o que é que essa empresa faz. E a Vale hoje, apesar de ser conhecida pelo seu pilar forte de mineração, sendo a maior produtora de minério de ferro, pelotas e níquel, e com operação em outras ligas metálicas, ela atua também em outros dois pilares, sendo o de logística, integrando minas, ferrovias, navios e portos para transportar o próprio minério. E também no pilar de energia, já que boa parte dos investimentos estão visando fazer a própria geração da energia que a Vale consome. E aí se a gente vai olhar para os resultados recentes, de 12 meses para cá, a gente vê a Vale caindo praticamente 9%. E se a gente considerar os dividendos reinvestidos nessa conta, a gente ainda vê uma queda de mais ou menos 5% nesse momento. E aí se passando um pouco mais a janela de tempo, 5 anos para cá são 25% de alta, sendo que com os dividendos essa conta já muda, são 88% de alta. E você vê que na verdade, de 2021 para cá, a Vale está andando de lado como boa parte das ações aqui do Brasil. Inclusive eu te mostrei isso nesse outro vídeo aqui, que fala por que a nossa Bolsa é atualmente a pior Bolsa do mundo inteiro. E aí beleza, um dos principais fatores que fazem a Vale sofrer ainda na sua cotação nesse momento, é o preço do minério de ferro, principal commodity atrelada à receita e vendas da Vale. E a gente consegue perceber isso muito claramente quando a gente olha para os últimos 5 anos do preço do minério de ferro. Olha esse gráfico aqui que está na sua tela e me diz se ele não parece muito com esse outro gráfico, que é justamente a cotação da Vale. E por causa da queda da Vale, como ela tem um peso muito grande no índice Bovespa, o que a gente está vendo é a Bolsa sendo derrubada também por causa da influência da Vale. Só que apesar disso tudo, em outras vias, a Vale segue sendo o destaque nas carteiras recomendadas das maiores instituições do Brasil. E uma das razões disso é a ampla presença da Vale no Brasil, sendo uma das maiores mineradoras do mundo, e a sua diversificação de operações de minério de ferro, tanto no norte, quanto no sudeste, quanto no sul do nosso país. Só que diferente dessas últimas notícias, nada que você vê nesse vídeo é uma recomendação de investimentos. O foco aqui, na verdade, é te dar autonomia, para que você tenha critérios muito claros e sempre saiba quando é a hora de comprar e quando é a hora de vender um ativo. E é justamente por isso que depois de a gente falar de todo esse contexto da empresa, a gente precisa olhar para os dados dela. E primeiro de tudo, vamos olhar para os dividendos da Vale, uma vez que o dividend yield dela atual está em pouco mais de 11,4%. O payout da Vale vem se mostrando bem alto nos últimos praticamente dois anos, uma vez que em 2023 ela distribuiu mais de 70% do seu lucro litro de dividendos, e atualmente ela está com mais de 80%. E se a gente olha para a curva de dividendos pagos nos últimos anos, o que a gente vê é uma porrada ali em 2021, que vem sendo um pouco mais espremida nos últimos anos, principalmente pela queda do minério, menor receita, menor lucro pela empresa. Só que se você me acompanha aqui já há algum tempo, você deve saber que eu sou sócio do time do Clube do Valor, e que aqui a gente gosta de investir com base em estratégias sistemáticas. E para olhar para dividendos, a gente usa a estratégia máquina de dividendos, onde a Vale, inclusive, está posicionada como a sétima empresa maior pagadora da Bolsa nesse momento, com o dividend yield médio dos últimos três anos na casa de 14,1% ao ano. Então isso aqui já mostra que ela é uma ótima empresa para pagar bons dividendos. Agora, será que a Vale continua barata? E para a gente entender isso aqui, vamos usar a nossa planilha inteligente de seleção de ações para colocar aqui o tique da Vale e olhar para os principais dados fundamentalistas da empresa. Cotação atual, pouco mais de R$60,00, preço para o valor patrimonial um pouco menos de R$1,5 e o PL abaixo de R$8,00, dividend yield na casa de 10,7%. Isso tudo enquanto o ROIC está na casa de 20% e um ROIC acima de 11%. Dívida líquida sobre o EBIT da atual da Vale está até alta em 3,3%, só que a dívida líquida sobre o patrimônio não está tão alta assim, em pouco mais de 27%. Só que o principal dado que nos importa aqui é o EV EBIT da Vale, que está abaixo de 6% nesse momento. E é justamente esse EV EBIT que nos ajuda a calcular o famoso earning yield, já vou te explicar mais sobre isso. Mas através desse número, a gente encontra a Vale como a oitava empresa mais barata da Bolsa do Brasil nesse momento, com um earning yield de mais de 19%. Então essa aqui é uma comprovação que a Vale está ao mesmo tempo barata e com um dividendo muito alto. E aí você pode chegar aqui nessa conclusão e pensar, tá, mas qual é a melhor estratégia? A de dividendos ou a de ações baratas? Bom, aqui no Clube do Valor a gente tem as duas como opções. Tanto a estratégia das ações mais baratas da Bolsa, quanto a máquina de dividendos, como a estratégia momentum, que a gente fala pouco aqui no YouTube, mas também existe. E para que a gente entenda a diferença entre as duas, das ações baratas e da máquina de dividendos, nada melhor do que a gente olhar os resultados delas duas. Olhando, por exemplo, em termos de dividend yield, dividendo ao ano pago, o que a gente vai ver é que de 2008 para cá, a estratégia máquina de dividendos medida pela barra laranja, aqui desse gráfico, ela fica por cima da estratégia das ações mais baratas da Bolsa, na barra cinza, inclusive do Ibovespa, medida pela barra azul. Ou seja, como esperado, uma estratégia focada em dividendos tem uma distribuição de dividendos maior ano após ano. O ponto é que a rentabilidade da estratégia de ações baratas do início até agora demonstra uma performance melhor nessa linha azul, como você consegue ver, enquanto que a máquina de dividendos está aqui nessa linha cinza. Inclusive, trazendo um resultado bem no meio termo para as pessoas que usam as duas estratégias ao mesmo tempo. Resumo da ópera, a estratégia de dividendos tem um fluxo de dividendos maior com risco menor e a estratégia de ações baratas tem um dividendo pago sendo menor com mais risco, só que com uma projeção de retorno potencialmente maior no futuro. Dito tudo isso, é que a melhor estratégia é a que for melhor para você. É a que se encaixa muito mais nos teus objetivos financeiros, no teu perfil, na tua percepção ao risco do mercado financeiro. Agora, se você não se sente seguro para fazer isso 100% sozinho, tomar a decisão de qual é a melhor estratégia para você, e mais do que isso, se agora é realmente hora de investir em ações no seu caso, se é hora de investir em fundos imobiliários, se é hora de investir em ativos internacionais, se é hora de investir em renda fixa com as taxas mais altas, se você tem dúvida em qualquer um desses pontos, eu tenho a oportunidade perfeita para você. Eu preciso te convidar para fazer uma consultoria gratuita junto conosco aqui do Clube do Valor. É nela que a gente vai pegar uma hora dos nossos especialistas de investimentos para olhar para o teu caso específico. E quem tem participado dessa consultoria gratuita tem aprovado em mais de 95% dos casos. Olha um dos feedbacks de um dos investidores que passou por uma dessas consultorias gratuitas que ele nos deu recentemente. De 1 a 5, nota 5. E a principal resposta? Me deu segurança para investir. E é justamente o objetivo. Por isso que, se você quer participar de uma consultoria gratuita junto com um dos nossos especialistas, é só preencher esse formulário que eu vou deixar aqui em cima, ou no primeiro link da descrição do vídeo também. Dito isso, vamos para a ação número 2, que é a Goal 4, Metalúrgica Gerdau, que é a holding que controla a Gerdau. E aí, se a gente olha para o resultado da Gerdau nos últimos 12 meses, a gente vê uma queda de quase 12%. Mesmo com dividendos, essa queda segue sendo de mais ou menos 1%. Olhando para os últimos 10 anos da empresa, a gente vê uma alta de 2%. E isso é muito explicado pela queda forte que a empresa teve entre os anos 2014 e 2015, quando o Brasil passou por uma grande crise nacional. Mesmo com tudo isso, tem gente que está muito otimista com a Goal nesse momento. Como diz essa mancheta aqui, porque essa é a hora de comprar ações da Goal. E a principal razão dessa tese de investimentos é a recomposição da rentabilidade da Goal no Brasil. Uma vez que, se a gente for olhar para a margem ebítida, ou seja, que é a margem do que sobra de caixa operacional depois que a gente limpa a receita e os custos da empresa, a gente vê a margem ebítida saindo da casa de 40% em 2021 no Brasil e vindo para menos de 10% atualmente. A geração de caixa está muito espremida pela metalúrgica Gerdau no Brasil. E boa parte disso é explicado pela maior exportação de aço que a China está fazendo. Lembra que a China é uma das maiores potências quando se fala em construção civil e também de produção de aço. Como a construção civil de lá deu uma fracada muito forte nos últimos tempos, o aço da China precisou ser escoado para outros mercados, a exportação foi muito maior e isso chegou no Brasil com um preço muito mais barato. E quem vendia aço por aqui, como a Gerdau, acabou sendo diretamente afetado. E mesmo com esse cenário inteiro, a Goal segue sendo uma boa pagadora de dividendos. Se a gente olhar atualmente, são mais de 13% de dividend yield. Isso tudo considerando um payout que gira ali entre 60% e 70% nos últimos anos. E uma constância de distribuição de dividendos que vem de 2014 até aqui, por mais que ela venha pagando dividendos mais robustos mesmo a partir de 2021. O fato é que ao olhar para os critérios da máquina de dividendos, a Goal se posiciona na quinta colocação do ranking das ações mais pagadoras da Bolsa. Com uma média de dividendos nos últimos três anos em mais de 15% ao ano. E aí se a gente vai para a planilha inteligente de seleção de ações, o que a gente vê é a Goal aqui com um PVPA, preço por valor patrimonial, abaixo de 0,7 e um preço sobre lucro pouco acima de 5 também. Comparando o EV e EBIT dela com o da Vale, a gente vê algo muito parecido. Goal nesse momento em 5,7. Inclusive, você também pode baixar essa planilha para fazer suas próprias comparações e análises fundamentalistas das suas empresas. É só clicar no segundo link da descrição do vídeo. E tudo isso coloca a Goal como a 12ª empresa mais barata da Bolsa nesse momento, com um earning yield de mais de 17,5%. Beleza, então você chegou até aqui, você entendeu que a nossa forma de investir sistemática significa olhar 100% para números e tomar a decisão se uma empresa vale a pena ou não. Mas a próxima pergunta que fica é, o que é que são realmente ações baratas? O que é esse earning yield que a gente sempre fala? E por que investir em ações baratas? Uma ação barata na Bolsa é aquela que tem maior projeção de crescimento no futuro porque ela vale menos do que deveria. É como você comprar uma nota de 100 reais com apenas 50. E para metrificar através de números essas empresas que estão mais baratas, a gente usa o famoso earning yield, que nada mais é do que a divisão do lucro operacional de uma empresa, medido pelo famoso EBIT, dividido pelo seu total enterprise value, que é quanto a empresa realmente vale no mercado nesse momento. Esse enterprise value que é a soma do valor de mercado da companhia mais a sua dívida. Ou seja, é o preço que alguém teria que desembolsar para comprar realmente uma empresa. Ele paga o valor que a empresa tem e leva junto as dívidas da empresa. E a partir dessa métrica aqui, a gente passa outros 4 filtros para encontrar as 20 empresas mais baratas da Bolsa. E aí, por que investir em uma estratégia como essa? Porque ela te entrega 3 benefícios muito claros. Primeiro, um alto potencial de retorno. Segundo, uma clareza exata sobre qual ativo comprar, qual vender e quando fazer isso. E terceiro, ela traz resultados testados e comprovados no passado. Uma vez que nos últimos 15 anos, as 20 empresas mais baratas da Bolsa tiveram uma performance 5 vezes maior do que as ações mais caras e do que o próprio índice IBRX, como a gente consegue ver através desse gráfico. Em outras palavras, investir em uma estratégia de ações baratas é garantir que você está com uma estratégia vencedora. Inclusive, se você se identifica com a forma de investir em ações baratas, eu resolvi te disponibilizar um livro digital que a gente escreveu te ensinando como encontrar as ações mais baratas da Bolsa e te revelando gratuitamente as 10 que estão mais baratas nesse momento que você está assistindo o vídeo. Se você quiser ter acesso a esse livro, é só clicar nesse link aqui em cima ou no terceiro da descrição do vídeo. É 100% gratuito. Beleza, vamos para a última empresa aqui do vídeo. Essa que está com a valorização muito mais forte, de 67%, já considerando dividendos nos últimos 12 meses. E olhando para a janela mais longa, de 10 anos, a gente vê uma alta de 530% nessa companhia. Veja, 530%. Se a gente não considerasse os dividendos nessa conta, essa alta seria de pouco mais de 100%. Então, são 5 vezes mais somente pelo poder de dividendos nessa conta. Inclusive, essa que também é uma das empresas mais recomendadas para junho de 2024. E a principal razão é justamente a expectativa maior de dividendos a ser distribuído por essa empresa. Porque mesmo depois de ter tido o presidente trocado dessa companhia, a ideia é respeitar a lógica empresarial, como disse a nova presidente da empresa, chamada Magda Chambriard. Agora você já deve ter uma noção de qual empresa eu estou falando. Se tiver, já comenta comigo aqui embaixo antes de eu dizer. A gente olha para o payout dessa empresa aqui nos últimos anos, ela até chegou a distribuir mais de 100% do seu lucro líquido, o que não foi sustentável, nunca é. E voltou para os seus 80%, o que é um baita payout também no histórico recente. Em termos de histórico de dividendos pagos, a gente vê uma constância que já dura mais de 5 anos seguidos. Em 2020, ela pagou uma quantia muito pequena, mas pagou dividendos. E de 2021 para cá, ela teve um aumento muito forte nessa distribuição, chegando a pagar mais de R$16 por ação em 2022. E é por isso que ela é a primeira colocada do ranking da máquina de dividendos com mais de 27% de dividend yield em média nos últimos 3 anos. Inclusive, ao comparar essa empresa com as outras duas que a gente já citou aqui, através da planilha inteligente, o que a gente vê é um EV EBIT menor do que as outras duas. O que também acontece com o preço sobre lucro, mostrando que essa empresa também tem múltiplos de estar muito baratas comparada com as outras duas. E é justamente por essa razão que o earning yield dela está atualmente em mais de 23%. Ela é a terceira empresa mais barata da bolsa. Nesse mês que você vê o vídeo. E você já deve imaginar que eu estou falando aqui da Petrobras, empresa de código PETR4. Me conta aqui embaixo agora qual é a outra ação barata que você tem na sua carteira. E se você quiser entender agora qual é o segredo que existe por trás das ações da Klabin, que ninguém está te falando, só que pode trazer um potencial de retorno muito grande para a empresa, eu te contei tudo nesse outro vídeo aqui. Vai lá assistir que eu estou te esperando lá.